Ele preparou a lenha pro altar Mas o cordeiro se entregou em meu lugar O que era morte e vida se tornou um sacrifício Só faz orter teu fogo em meu coração Faz orter teu fogo em meu coração Ele preparou a lenha pro altar Mas o cordeiro se entregou em meu lugar O que era morte e vida se tornou um sacrifício Eu sou Faz orter teu fogo em meu coração 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 Vem com tua chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo poder Tu tens todo poder Vem com tua chama queimar Faz fogo do céu descer Faz fogo do céu descer Tu tens todo poder Vem com tua chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo poder Faz fogo do céu descer Faz orter teu fogo em meu coração Faz orter teu fogo em meu coração Vem com tua chama queimar Vem com tua chama queimar Vem com tua chama queimar Faz fogo do céu descer Vem com tua chama queimar Faz fogo do céu descer Vem com tua chama queimar Vem com tua chama queimar Sobre a nossa chama queimar Faz orter teu fogo Faz orter teu fogo Faz orter teu fogo Nós queremos queimar Nós queremos queimar Mais uma vez já vai partir Nós queremos queimar Faz orter Faz orter Faz orter Nós queremos nos arrepender Vem 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 Vem, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, esqueci o pecado Fogo de Deus, que cura a intermidade, mas com fogo, é, cheque, ma, 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 ma Vem, vem com tua chama queima, faz fogo do céu descer, tu tens todo o poder, tu tens, vem Vem com tua chama queima, faz fogo do céu descer, tu tens todo o poder, tu tens todo o poder Vem, vem, vem